Com cada pessoa do público, com cada família. Essa expressão, eu queria roubar um pouquinho da atenção, assim, de uma expressão que um psicanalista francês adota, assim, retirada na verdade de um filósofo, o Heidegger, que ele vai dizer o seguinte, nada esconde tanto quanto aquilo que se desvela, só o repito com base em uma prática que, situando-se a partir de um outro discurso, o torna incontestável. É como se o encontro, uma conversa entre um discurso de uma prática profissional e outra fizesse fortalecer seu próprio discurso. Uma conversação possível deverá ser estabelecida diante daquilo que não vigora mais, daquilo que fracassa e faz sofrer e deve ser associada ao dizer. A dica é fazer com que cada participante, seja de uma família ou um membro só, dessa família que já não existe, possa extrair uma orientação consequente da sua vida, assim como poderemos extrair uma orientação consequente da nossa prática e usufruir dos efeitos que se produz em cada uma das nossas ações, das mais simples às mais complexas, reinventando, contribuindo com os avanços e fazendo com que esses efeitos alcance verdadeiramente o público que é atendido. Esse é o efeito desejado do encontro entre as disciplinas e o que pode fazer aqui, nessa política pública, a psicologia, ou as psicologias. Dizer, a cada vez que os embaraços, para os sujeitos, para as situações familiares, que quando esses embaraços parecerem mortíferos, que existe uma possibilidade da travessia e de uma realização, que não se faz sem assistência. Palavra toca o corpo, tem peso de verbo, de ação, mas precisa de ancoragem, nessa miserabilidade que não é só financeira, social, é humana, é uma condição. Então é preciso partilhar com quem está atordoado ao chegar, por se deparar com isso que a gente chama de pedaço de real, que é algo com esse impossível de suportar, que o tempo presente cada vez nos apresenta mais, que pode ser oriundo da miséria, da violência, do fora da lei, da falta de acesso, da exclusão, do não pertencimento, da expulsão, da carência ou do preconceito. O saber que ele traz, cada um aí, e suas soluções que constrói, sempre que exige novos arranjos para possibilitar o bem viver. Como o traço de união, como a gente aprende no português, inter, placinho, disciplinar, vai estar presente nessa palavra, vai para ilustrar também a presença de um lugar que deve permanecer vazio, que deve ser garantido pela circulação dos diferentes tipos de discurso reunidos em torno de uma tarefa, justamente envolvendo certos pontos de impasse, que é possível aprender com a experiência do outro, sem deixar permear pelas construções só do seu próprio discurso. É a prática e a formatação da prática política, em cada serviço, e política em movimento, que esboça no seu cerne a tal interdisciplinariedade. Eu não consigo falar essa palavra inteira, já nos quatro seminários que eu piquei, não sei falar direito, intersetório, setorialidade, eu inventei esse tracinho de ligação, que o português permite. E é esse material rico que irá ensinar o psicólogo o que está em jogo no campo em que ele passa a labutar. Parece ser este o maior desafio, sustentar, não fazer uma reunião das disciplinas, um agrupamento tão potente que não cabe mais nada ali, do sujeito, por exemplo, do saber do sujeito, da dúvida do sujeito, desaparece, porque a gente sabe tudo. A junção complementar, pois não se trata, a meu ver, de uma prática multidisciplinaria. É, de fato, a intenção de se agrupar para aprender com o outro, como fazer para circular cada buraco, com o que o outro extrai da sua prática e da sua política específica. é regulação também, nem tão perto, nem tão distante. Bem, isso provoca uma certa estranheza da escuta do público, e isso tem que se manter. Esse público que a gente atende, coloca-nos questões que nem um saber se abunda completamente. Se não vejamos, né, as famílias, como é que elas chegam, né, ela não pode ser chegada nem apreendida, nem formatada enquanto saber, como algo de uma idealização. Às vezes a gente até faz existir uma família que não existe mais, né, convoca o lugar do pai, convoca o lugar da mãe, né, tanto na saúde mental, quanto na liberdade de assistida na assistência, isso é um papel importante, mas a gente se depara mesmo, são com seus restos e seus fragmentos, né, e isso tem que ser respeitado. Mas tem lugar, tem lugar para a psicologia. Se não vejamos o que o plano decenal do SUAS, plano 10, nota 10 também para o plano, traz quando ele diz expressamente que, abro aspas, as ofertas da rede assistencial devem provocar aquisições materiais, institucionais, sociais e socioeducacionais, para a satisfação de, abro aspas de novo, necessidades que vão além da reprodução material da vida, tais como o reforço da autoestima e da autonomia, ampliação da resiliência aos conflitos. Essa amplitude de elementos da vida social coloca como objeto das estratégias de ofertas e serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social. Implica também, necessariamente, o envolvimento de atores, oriundos, de diversos campos e saberes e práticas. Observa-se ainda que a qualidade, né, que é chamado assim no texto, psicossocial e mesmo subjetiva, de ídons listados em sua literalidade no texto. Aparece, por exemplo, o termo autoestima, autonomia e resiliência a conflitos. Frente a esses aspectos, o próprio programa desse seminário nos diz, constata-se a pertinência dos conhecimentos acumulados pela psicologia acerca desses fenômenos da vida humana. Mas só, e somente se, a psicologia estiver disposta a abrir um pouquinho, né, abrir mão um pouquinho desse saber construir para se construir na prática. Isso me interessa. Quando a Falcão 5 Minutos vai dar certinho. Quando a Juliana diz do aspecto psico, né, ela fala, ela usa uma expressão que eu queria ver se consigo retomar. Juliana, ah, que não é só o psico, né, que tem algo aí, só o psico, não existe, Juliana, o só o psico. O psico é uma construção necessariamente social. Tem uma expressão, e eu vou retomar o Lacan nessa cena, só para falar uma frase, rapidinho, que ele vai dizer, por exemplo, que o inconsciente, a definição do inconsciente do Lacan, que eu acho mais bela, diz de uma cidade e da política. Ele vai dizer que o inconsciente é a política. Quem quiser conversar mais sobre isso, sem nos próximos capítulos. Mas, e depois ele vai dizer que é Baltimore ao amanhecer, que é uma cidade americana. Mas o que me interessa dizer é que uma provocação, é que a política, é isso que a gente pensa, que é mais externo a nós, é que nos pertence. É que nos guia, sem a gente, às vezes, saber por onde caminhar. Vale lembrar, então, que o psico se entrelaça, e isso cabe completamente com a crítica que a Juliana ressalta, de que é preciso pensar que não pode se ficar só com o psico, até porque ele não existe. Vale lembrar que a assistência social sofreu também profundas modificações, passando pela criação dos Conselhos Nacionais de Serviços, da Legião Brasileira de Assistência, nos anos 60 e 70, pelos desdobramentos da Constituição Federal, da Lei Orgânica de Assistência Social, ou a LOAS, década de 80 e 90, quando o Liberdade de Assistir entrou em cena, culminando em 2005, com a criação do Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é, assim como o Sistema Único de Saúde, qual, sinceramente, eu tenho mais intimidade, um produto de amplo debate, de uma conquista da sociedade brasileira. Sou sensível à constatação da pesquisa realizada pelo nosso CREPOP, de que a maior parte dos psicólogos psicólogos entram, que entram nesse campo da assistência, sem ter necessidade de orientações mais precisas com relação aos princípios e diretrizes que vêm orientar sua prática, uma vez que essa discussão não é muito frequente no percurso da formação acadêmica. Mas eu quero finalizar acentuando algumas palavras quanto a isso. Existe uma relação histórica entre psicologia, saúde e assistência, isso é negável. A constituição de equipes, o trabalho na saúde mental, que nomeia um técnico de referência, onde some um pouco a nomeação das profissões, é um diálogo constante na construção das políticas públicas e do Estado. O campo é, portanto, menos da ordem da técnica. O campo da construção das políticas públicas e o convite não é outro, senão do esforço coletivo para manter a gestão em consonância com o princípio da intersetorialidade. Dessa forma, ali onde cada discurso mantém seu conto cego, tamponando com as respostas elaboradas enquanto uma conclusão, o objetivo é se alargar o intervalo. E a assistência social fez isso, e esse é um processo recente. Tem um fragmento, eu não vou poder me deter a isso, mas eu queria dizer para vocês que foi o fragmento mais bonito que eu já consegui extrair da minha prática, que foi uma visita de um traficante renomado de Belo Horizonte, a uma das regionais onde o Liberdade Assistida estava convocado para exigir que a polícia deixasse os irmãos deles em paz para que cumprisse a Liberdade Assistida. Foi um susto acolher esse sujeito. Mas o que ele nos diz valeu a pena? E vale a pena reproduzir, transmitir isso para a assistência social? Ele diz assim, na minha época eu não tive saída, era isso ou a fila da cesta básica? Contundente, a ética que ele extrai o que ele quer, ele sabe que a política oferta mais amplamente para os seus irmãos, a liberdade de uma escolha negociada. E daí, no alargamento desse intervalo, o novo, se pretendemos muito, uma elaboração teórica e prática inovada, ou seja, que promova uma intervenção prática inédita por se redescobrir seu peso e sua vivacidade estará sempre no seu horizonte. Afinal, essa é uma questão, a proteção de algo especial no campo social. E frente a isso, é preciso decisão política, coragem e cuidado. Muito cuidado. Temos uma função que vai para além do emprego, do cargo, do lugar, do desempenho, do papel. E mais do que isso, temos presença no campo da assistência social, os psicólogos. Assim, a psicologia pode se apropriar dos campos a que está destinada, sem esquecer que a política de assistência social convoca-nos a estar junto, para cuidadosamente percorrer os caminhos por rumo certo. Qual rumo seria esse? A cidadania da gente e a nossa. Obrigada.